Beleza pessoal, estamos aqui no município de Timbó, aqui atrás fica o município de Benedito Novo Vamos atravessar a cidade de Timbó, Santa Catarina, nós estamos no SC 477, acabou de dar uma chuva Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, 6 horas e 14 minutos da tarde Ali na frente tem um caminhão, museu da música, tem ali ó, fica aqui fora, tá vendo? Já tem um vídeo desse museu aí, se quiser dar uma olhadinha É um caminhão carregado ali de pinos Uma segunda-feira né gente, vivemos aí em vários lugares Hoje é terça Hoje é terça Hoje é terça-feira gente Terça-feira É, véspera de Carnaval, nós estamos no Carnaval né gente, Carnaval Carnaval Verão, verão A chuva vem, volta Deu uma chuva arada aí agora que foi de lavagem Beleza? Aí tivemos Fiz um vídeo lá em Dr. Pedrinho Na cachoeira da Belta Noiva Filmei ali o centro de Timbó E mais uns outros filhos aí De Benedito Novo Doutor Pedrinho E pra fazer o pacote a gente aproveita tudo né Aproveita tudo pra ganhar Pra mostrar pra vocês um pouquinho da região aqui Esse município de Timbó Ele fica aqui na região de Pluminal tá Pluminal, Itaial Essa turma bonita Fica olhando aí Nós vamos filmando o caminho em geral Pra sair Pra você conhecer um pouquinho essa região aqui Aqui tem o Eu não vou ali né Eu vou seguir em frente Ali diz 470 Rodeio Eu vou pra frente Eu não vou pegar a direita Aí tá vendo Rodeio BR 470 Eu não vou Eu vou seguir em frente Ali diz que é rota dos caminhões A direita ali Mas ali também dá Mas eu já fiz um vídeo naquela região ali Por aqui Aquele lado direito Então não viu Hoje foi um dia Facultativo né Quando aí a gente pegou uma folga E estamos aí Estamos aí Aproveitamos o dia bonito hoje Tá Mas nós tínhamos planejado alguma coisa E deu Não deu pra fazer Por exemplo Eu achava que Na em Pluminal Ia ter a decoração de Páscoa Não teve Tá Aí fui pra Timbó Timbó tem uma decoração Lá na praça Aí já fiz um vídeo Lá Aí eu me lembrei Que aqui Como estamos perto De Dr. Pedrinho O nome do município Diz assim Vamos filmar aquela cachoeira De novo Aquela cachoeira Véu da Noiva E deu certo O tempo estava bom Depois tu vai ver o vídeo Que bonitão que ficou Ficou ótimo Conforme nós estamos indo pra frente Aqui nós vamos pro centro Tá O município de Timbó Ali tem uma igreja Assembleia de Deus Nossa Soveteria A gente nunca esquece Centro E aí ó Vou pegar a direita Só pode ir pra direita Ali tá A esquerda Não pode Dá uma olhadinha Aqui que eu Eu fiz um vídeo A pé Aí tá Fiz um vídeo A pé Aí pra vocês Ver a praça A decoração De Páscoa Fiz um vídeo Legal aqui O município de Timbó Mostrei a cachoeira Que tem ali no centro O parque Fizemos uma caminhada Aí tá Caminhamos aí No centro Era pra ter E fez Não no parque Também Mas até então Ó O relógio da igreja Já tá certinho 6h20 Aqui a direita Que vai lá pro parque Vai decorar As avesinhas De ovinho Aí ó Filmei tudo isso aí Tá tudo filmado Não dá fé Aqui é calçamento Não fica essa tremendeira Aqui no centro A direita Tem a hora Que tem aquela cachoeira Dá uma olhada No vídeo Pra ver que legal Que é A direita Aí ó Estacionamento Aí tudo direitinho Pelo lado esquerdo Ali tem uma praça Tem uma casa Antiga Tá vendo aquela Casinha lá Artesanato Informações Isso Informações Tulísticas É Vaso Vinícius 5 e 6 Aqui tem que manter A esquerda Tá pessoal Pra não sair Lá pra BR 470 Ó A direita Tu vai lá Pro rodeio Pra SC 110 Então vamos pra cá Vamos pegar a direita Aqui ó Direita Nosso destino É BR 470 Trânsito Trânsito é assim Quando se for Viajar Não tem como fazer As ruas São as mesmas O trânsito é o mesmo O acesso é o mesmo Isso aqui é uma principal Tchau né Tchau né 6h30 está fechando o dia Timbó, Timbó, Santa Catarina Até a direita aqui, tá? A esquerda até outro destino Na frente A esquerda até outro destino Rua Pluminal aqui Rua Pluminal Alugo Pitinete 999902424 Prefixo do celular É 47 Costo de gasolina Vendendo 5 reais e 6 centavos O litro aqui Já pagamos bem mais barato Dá uma olhada naquela casa lá Estilo alemão Você fez um vídeo dessa casa É, tem um vídeo lá que eu fui lá, foquei aquela casa lá SC477, onde está a rodovia Esse aqui, gente, é um caminho que você pode fazer ali de Pluminal, na 470, entra aqui em Timbó Passa por Benedito Novo, Dr. Pedrinho E segue a SC477 Tu vai sair lá em cima, em Rio Negrinho São Bento Sul Tu vai lá pra Mafra Além de ser mais rápido Você economiza porque não tem pedágio Se tu for pela BR-116 Tu vai pagar pedágio E aqui não Aqui você vai direto Já conhece todos esses municípios Aqui, ó E não tem problema nenhum Aqui tem uma rotatória Então Aqui tem uma rotatória Viu como que não é difícil Atravessamos a cidade, ó É lógico que pra quem... Olha a estupidez do cara ali, vocês viram? A estupidez do cara rodando uma curva, cara Aqui na frente, gente, nós vamos... Vamos dar de frente com o município de Indaial, tá? Nós estamos em Timbó, Santa Catarina Não faz limite, né? Ali na frente Com o município de Indaial Se quiser conhecer Indaial Tem um vídeo também, tá? Aqui, porque eu tô fazendo esses vídeos aqui Simplesmente pra complementar, né? Os passeios que a gente faz Aí você tem uma referência Como que o César faz vídeo pra você Ele tem que ter esse deslocamento, né? Entendeu? É assim que funciona Pra você fazer vídeo Tem que ter esses trânsitos Essas despesas Por exemplo, despesas de combustível De almoço, de janta Despesas de manutenção do carro Trocar o óleo Com a pneu Essas coisas todas O que vocês me dizem? Tá vendo como é que você faz vídeo? Enfim, né? Se você caiu de paraquedas E tá assistindo agora O vídeo do César Eu tenho vários vídeos Se você quiser se inscrever no canal Eu te agradeço Como agradeço a todos Que estão inscritos até hoje Isso é uma grande bênção nossa O show do canal é você Que tá nos assistindo Agradeço muito Falar em assistir, né, gente? Deixa a fita rolar aí, gente Não pula nada, entende? Você tem que entender o que eu tô falando Tá? Deixa rolar Sempre Não esqueça de dar um likezinho Né? É Tocar o sininho Ativar Ativar o sininho Aí o César manda um vídeo Você fica recebendo uma mensagem Aí você assiste o César aí Tudo uma boa É lógico, né? Se há possibilidade de tu contribuir com o canal E mandar um pix aí, ó Eu fico feliz na vida Qualquer coisa Tu vê aí nas lives aí Muitas vezes eu deixo o pix Um pix Anexado ali Isso já depende de você Se você puder mandar Só o ato de você assistir o canal Já tá dando um show Deixa a fita rolar É ali que conta ponto Pro canal do César Nós vamos até a linha Na BR470, tá gente? Depois a gente encerra o vídeo Enquanto isso A gente vai conversando contigo Eu sei que tem vídeo, gente Que eles são monótonos Chatos Mas é assim, gente A gente não tem como mostrar tudo num vídeo só Então a gente vai filmando cada vídeo assim, ó Vai filmando o vídeo aí, ó Cada vídeo tem o sentido, ó Estamos chegando a 470, ó 470 tá ali, ó Só fica observando Olha o buraqueiro aqui, né? Olha essa senhora Que pobreza, cara Esse tipo de gente Olha, ó Tá vendo aquele momento ali? Esse aí é um É a BR470 ali, ó Aqui manda parar Tem um caminhão lindo Só vou entrar ali Aqui, ó Vou mantendo Na frente ali, à direita Você vai lá pro Rio do Sul Pronto Vamos atravessando a pasta Olha pra direita Não vê ninguém Vai embora Valeu em Daial, tá vendo? O portal do Daial Aqui já é o município de Daial Valeu, então Abraço Obrigado pela gentileza De curtir o canal E como sempre Deus no comando Abraço Obrigado Fuuuui